E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui é o Alan. E sejam bem-vindos para mais um vídeo, né? Among Us. E hoje com esse tema incrível. Exatamente. Um pouco difícil. Um tema aí que foi uma escrita que mandou um inscrito. Um inscrito, acredito eu. Um inscrito. Não lembra. Tantos temas que vocês passaram, a gente acabou pegando no meio daquela imensidão de temas. Muito obrigado. Exatamente. Estamos salvando os temas de vocês, então continuem mandando o que a gente está colocando e fazendo os vídeos para vocês. Exatamente. Muito obrigado. E hoje vai ser falando tudo no plural. Tudo no plural. Vamos ver no que vai dar isso daí, Nana? Vamos. Então bora nessa. E beleza, amigos vitaminados? Se você é aquele amigo vitaminado, já deixa aquele like também, galera. Seu apoio está incrível. Muito obrigado. Então, vamos nessa, Nana. Vamos nessa. Vamos nessa. Já vou aqui matar isso algumas pessoas. Pronto. E você percebeu o nosso nome? Que bonitinho. Eu sou o Betesse-Gedesse e ele é o Gedesse-Vetesse. Gedesse-Vetesse. É, estamos no clima aí. Globinhos, Lefts in the Games. Tá, não tem nada aqui. Nossa, estou dando uma volta. Comunicaciones. E tá, logo logo, galera, temos mapa novo, hein? Caramba, estou ansioso. Galera. Logo logo, hein? Logo logo. Em breve. Acho que é essa semana já, não é? Acho que sim. Espero que seja, porque eu estou ansioso. Eu quero ver logo o mapa. Já tive aí um... A gente já teve, na verdade, um spoiler. Sim. Estamos ansiosos. Bastante. E eu acho que eu já sei mais ou menos quem é. Os impostores? Um, pelo menos. Não. Aqui não é um, aqui é dois. Ai, não é... Vamos ver. Pera. Achei os roxos nos reatores. As nanas vão cintar as cabeças. Os cabelos. Achei os roxos nos reatores. Nos reatores. Não sei, achamos. Achamos, é. Ah, mas já foi. Galera, tem os lixos. Beleza. Me sigam. Alguns suspeitos por lá. Ai, Deus. Por os lábios. Meu Deus. Alguns suspeitos por lá. Não vimos ninguém. Não sei. Ninguém. Não vimos ninguém. Se inscreva-se no canal. Nossa, que isso? Não seria achamos os roxos? Não seria... Serias. Mas eu não serei, entendeu? Não estamos suspeitando de nenhumas pessoas. Beleza. Meu Deus do céu. Deixa a gente virar uma cobra. Buga muito a cabeça. Sim. Principalmente a palavra que tem R no final. Impostores. Não, impostores. Não, impostores é fácil. Só que tem alguns que bugam, velho. Eu já fui tentar explicar, buguei. É, normal. Tá, eu vou guardar isso. Vou colocar minha gasolzinha. Passar ali aqui o cartão. Tem pouca gente, né? Eu acho. Eu não vi tanto muitas pessoas. Tava cheio de gente. 10 barra 10. É que nós não estamos vendo as pessoas direito. Porque estamos preocupados com o plural. Sim. Ai, não. Sai. Vamos ver. Sai, que eu tenho que encher o negócio aqui de novo. Deixa eu colocar aqui. E vamos tomar muito cuidado, porque não sabemos ainda quem é os impostores. Exato. Exato. Não, tem isso. Tem quatro impostores. Já que no plural tem... Nossa senhora. Opa! Mas eu sabia que ele ia fazer isso. Uma oi. Hi, hi. Uma oi. Caramba, vocês vão ver. A minha visão. Não, não é ondes, né? É, não é ondes mesmo. Ondes. Ondes. Ondes achastes. Nossa, a gente virou em português, né? Ondes achastes. Ondes achastes. Corpos dos vermelhos nos motores de cima. Ondes mataram os... Nossa senhora. Alguns suspeitos. Todo mundo bugando. Muito demais. É... Alguns suspeitos. Não, é os verdes claros. Tá. Tá bom. Só que... Tenho tasks de meteoros. Algumas pessoas estavam perto. Eles... Eles fizerem... Fizirem... Lixo-a. Beleza. Be... Fiz os lixos. Me sigam. Beleza. O engraçado é as pessoas bugando. Bugando. Escrevendo totalmente bugado. Igual quando eu escrevi ondes. Eu fui colocar as gasolinas nos mustangs. Nos mustangs. Beleza. Esse daí tá no mundo de nada. Nossa, esse tá. Muito. Esse tá. Deixa eu ver se eu tenho alguma task pra provar minha inocência. Não tenho. Ah, que delícia então. Ok. Deixa eu fazer um fio. Aí eu deixo um fio por último. Não sei se deu pra esse título que eu falei. Deixa eu fazer aqui minha task. Que já... Eu tava guardando pra provar que eu sou inocente. Podia ter guardado pra mim, né? É, então. Mas você é inocente, não é? Ah, eu só, mas eu fiz tudo. Ai. Mas mesmo assim, né? Tinha dois fios só. Ah, mas pelo menos você provou que fez as tasks. Ah. Eu acho que a pessoa viu. Eu acho. Espero, né? Porque tinha bastante gente aqui. Eu acho que a pessoa viu. Eu acho. Espero que ela tenha visto, porque eu vi como fantasma, né? Ainda tem dois impostores. Se não eliminar um, ferrou. Ondes. Adorei. Ondes. Ondes. Onde vistes os corpos. E agora? Coitados. Corpos nas elétricas. Corpos mortos nas elétricas. É, eu acho que eles não conseguiram ver através da porta. Acho que não conseguiram ver. Eu tô suspeitando de uma pessoa. Mas assim, não é uma suspeita concreta. É porque eu não quis ficar sozinha com essa pessoa, porque eu achei assim. Ah, quero. Não sei se eu tô entendendo. Se inscreva em nosso canal, gente. Achei que eram corpos vivos. Algumas pessoas estavam pertos. Laranja. Não S. Não S. Tá. Quem sobra? Os Mateus tinham as entradas nas elétricas. Olha só, Mateus. Ai! Eu escrevi errado. Olha só, Anteus. Suspeitos. Eu votei no Mateus, porque é dele que eu tô suspeitando. É dele? Sim. Tínhamos saído de lá. Bom, eu não sei. Eu só sei quem me eliminou. Eu não vi o outro ainda agindo. Eu não sei quem é o outro. Eu acho que é o Mateus, então. Por isso que eu votei no Mateus. Eu não vou ficar sozinha com ele. Não, não, não. Mexeram na... Eu vou correr lá, porque aí já sabem que não sou eu. É, mexeram nas comunicações. E agora? Fiz. Vocês tem que tomar muito cuidado, gente. Ó, cadê? Cadê Mateus? Vamos ver se tem corpo. Em algum lugar. Cuidado. Lembrando que se fizeram dois ataques, já era, né? Ai, é verdade. Jesus. Muito cuidado. Quem será o outro, cara? Tô na dúvida. Não. Não. Morreu. Eu sabia. Eu acho que eu tinha visto ele saindo da tubulação. Eu ia apertar o botão. No Mad Bay? Não, ele não tinha saído da tubulação. Ele só tinha entrado e depois saído. Ah, tá. É porque eu abri a câmera bem na hora. Vamos ver. Onde achasses? Vamos ver se a galera vai ser esperta, hein? Dandas não. Dandas não. Onde achas? Corpo dos pretos. Corpo dos pretos das câmeras. Esos Mateus. Algumas pessoas estavam perto? Esos Mateus. Vai, amarelo. O Archi tá muito esperto, cara. Eu os achos. O Archi tá muito esperto. Achos que é o verde escuro. Tem tasks verdes escuros. Não, galera. Acabou já. Se vocês deixarem, eu vou atacar. Não vimos ninguém perto. Dandas se ferraram. Verdade. Temos tasks, sim. Terminem as tasks. Esos Mateus. Os Mateus. É engraçado as pessoas falando. Eus. Eus. Ai, será que eles vão votar no Mateus? Vota, amarelo. O amarelo vai votar no Mateus. Se o amarelo tivesse votado, o amarelo demorou muito, amarelo. Você demorou muito. Amarelo. Agora já era. Falou, já tem que votar amarelo. Senão, nossa, ele teria sido eliminado. Demorou muito. Só tem um, impostor. Só um? Só um. Então é só o Mateus. É só ele. Ah, então tá tranquilo. Eu pensei que já iam perder já. Eu também pensei. Ah lá, ele não fez. É, agora ele acho que vai... Ele tá descendo pra comunicação. É. Ah lá. Será que ele vai atacar no Mate de todo mundo? Sei lá. É bom ver? Acho que não, né? Muito arriscado pra um momento agora. É. Eu acho que ele vai... Eles vão apertar o botão. Ah, a arte não deu. Ataca, ataca, ataca. Ele vai atacar quem for apertar o botão, eu acho. Mata! Vai, vai, vai. Ih, já era. Já era. Não. Não, ninguém apertou o botão. Ué. Aperta, arte. Eu acho que... Eu acho que eles estão com a dúvida ainda. Acho que eles não têm certeza. Nossa, ele vai se lascar agora. Passou. Ok. A faca. KKKS. Tem que ter o S no final. Risos, 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 risos. RS, RS, RS. Risos, 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 risos. Caraca. Reicosos foram para as balas. Tem que tomar uma só. Para ficar ligeiro. Jesus, isso. Toma para ficar ligeiro aí. Ai, caramba. Mano. Mas quem tinha visto que, assim, a maior suspeita era o amarelo. O amarelo que estava sempre ali comunicando. A galera estava na dúvida ainda. Sim. Então, eu acho que se não fosse o amarelo para dar o incentivo, o Ferdi não teria atacado no meio de todo mundo. Ele não teria que provar, né? É. Ele ficou, como se diz? Encurralado. Exato. Ele não tinha para onde correr. Então, ele tinha que provar. Se não provasse, a galera ia ficar seguindo ele. E ele ia se louca. Foi uma ótima partida. Foi uma partida incrível. Foi engraçado. Foi legal para caramba. Muito bom, galera. Então, é isso, amigos vitaminados. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, amigo ou amiga que recomendou. Porque eu não lembro o rostinho lá da print. Eu também não lembro. Mas, muito obrigado pelo tema. Continue comentando temas. Isso ajuda a trazer mais episódios. Sim, a gente sempre está de olho. Exato. Porque senão a gente só vai trazer impostor inocente. Então, os temas deixam divertido. É legal. Então, é sempre bom ter novas ideias de vocês. Então, galera. Deixa o like. Obrigado. Deixa o tema. Obrigado. Até a próxima. E... Falou! Falou!